Salve, salve, borracha! Acabamos de chegar aqui na feira do rolo aqui de Carapicuíba. O endereço eu vou deixar na descrição, ó. Bora lá, vamos mudar a nossa vida. Ô, canalha! Não dá... É nada! Não dá nada! Olha só meu ex-motorista aqui, ó, botando a vida em perigo. É, caralho! Tá em perigo mesmo, hein? Perigo em perigo, hein, mano? Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. Aí, rapaziada, ó. Aqui, ó, é a feira do rolo aqui de Carapicuíba aqui. A gente tá andando aqui. O ambiente é super tranquilo, super calmo, né? Tem bastante coisinha, tem bastante moambinha no chão ali. Tem bastante oportunidade. A feira acontece todo domingo, né? E eu vou deixar o endereço eletrônico na descrição, né? O endereço da feira. Tem muita coisa, mano. Tem muita coisa, tem muita oportunidade. E eu vou até mostrar pra vocês, ó. Tem até uns cactos ali, ó. Olha os cactos ali, ó. Da hora. Quanto que é um cacto desse, pai? 25, ó. Ele tá fecha. É bom que só bebe água, né? Tá certo. Vai ter uma caixa lotada aqui, ó. Ô, quanto tá saindo uma furadeira dessa aqui, pai? Que eu tô precisando de 200. Vai estar mais barato que a outra lá, hein? Muito obrigado, hein? E aí, borracha? A gente vai andando aqui, super de boas. Tem bastante coisinha ali, umas ferramentas ali no chão ali. Uns caixinhas de som. Aqui é outra parte aqui também bem legal. É uma feira do rolo que vale a pena você conhecer. Vim visitar todo domingo, botar a sua vida em perigo. Lembrando que se você é novo no canal, já vou pedir pra você se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações. Nandinho tá com vergonha. Manda um salve, hein, Nandinho? Não dá nada. Achei meu motorista. Meu ex-motorista aqui, botando a vida em perigo na feira do rolo. É nóis, galera. Vamos que vamos, vamos continuar conhecendo a feira. Ó, achamos aqui um Sonic. Esse aqui é do Sonic X, aqui, ó. Vamos dar um liga aqui, ó. Esse aqui é série Sonic X. Vamos ver com o logo dele aqui, ó. 20 é o mínimo que você faz? 15. Tá, beleza, ó. 15 conto aí. Beleza. A chama aqui, ó. O farolete aqui, ó. 25 conto aqui. 25 conto. Tem dois notebook aqui. Esse aqui é do Itaú Tech, ó. Da hora. Rapaz, tá pedindo uns 60 reais nos dois aqui, ó. Só pra teste mesmo, só pra arrancar a peça. Mas tá bem conservadinho, mano. Agora esse aqui também tá sem lâmpada, né. Um farolete desse aqui também é interessante, hein, mano. Aí tem uma outra lâmpada ali. Sei lá que lâmpada que é essa aqui, ó. Deixa eu ver que lâmpada que é essa aqui. Essa aqui é lâmpada do que esse aqui? E por que a garota tem esse formato aqui? Modelo novo? Essa daqui é diferente, hein, mano. É sete. Quanto que é uma dessa aqui, mano? Cinco reais? Só cinco reais? Eita peste. Tá funcionando certinho? É nada, cara aí. É só rosquear que acende? É nada. Rapaz, eu vou comprar essa lâmpada. É cinco mesmo? Gente, vou botar minha vida em perigo aqui, ó. Vou comprar essa daí. Vê se nós temos cinco contas aqui. Ó, nós temos cinco contas. Confia, pai. Faz o U. Valeu, patrão. Obrigadão, nos abençoe. Ó, cinco contas, gente. Será que funciona? Vida tá em perigo. É três anos de garantia, você falou, né? Três anos é foda, não. Mestre essa sacolinha, tá furada, não? Não, não cai, não. Aí, rapaz, ó. Vida em perigo. Obrigado, patrão. Deus abençoe. E essa bola aí, tá quanto? Trinta quanto? Trinta quanto? Pra mandar embora, hein, gente. Basketball. Trinta quanto. Não, deixa essa bola aí, senão eu vou ficar emocionado com essa bola aí. Aí, gente, vamos continuar filmando aí, ó. Esse aqui é igualzinho àquele lá que você tem? Esse é clonezinho, esse aqui, ó. Vem com dois controlezinhos USB. Quanto que é esse aqui, patrão? Setenta. Setenta quanto? Quanto joguinho vem na memória? Seiscentos e pouco. Eita, peste. Seiscentos jogos. Tá certo. Esse aqui é aqueles clonezinhos de Nintendinho. Ó a borracha. O Nandinho tá lutando aqui, ó. Só a sonzeira monstra aqui. E olha, a feira tá lotada, ó. Pega a feira aqui, ó, pra você ver, ó. O bagulho tá cheio aqui, a feira do rolo de Carapicuíba. Tem muita muamba, tem muita coisinha. É coisa boa, mano. É coisa boa ou não é? É. Aí, ó. Aparelhagem de som aí, ó. E aí, Nandinho, vai levar esse ou não vai? Tamo vendo aí o que a gente vai fazer, hein. Quanto que é um desse aqui, pai? Ó, funciona, hein. Cento e cinquenta? Ó, e funcionando. Cento e cinquenta? Ah, trezentos e cinquenta. O bom que o frete é grátis, ó. Aí, ó. E olha só, a feira tá lotada pra lá também, ó. Só oportunidade aqui, ó. Feira do rolo de Carapicuíba em dois mil e vinte e três, ó. Confia, pai. Aí, borracha, a gente fez aquela pausa agora pra comer aquele pastelzinho da feira, né? Porque se vier na feira e não comer um pastel, não é feira, né? Galera que estiver acompanhando aí, já se inscreve no canal pra dar essa força aí, ó. Bora, vamos botar nossa vida em perigo, pai. Isso é caro pra caramba. Aí, gente, ó. Tão de master aqui, ó. Cem quanto o rapaz tá pedindo aqui, ó. Só que ele tá com esse detalhezinho aqui, ó. Mas só cortou o cabo ou funciona? Tá funcionando ainda. Funcionando. Vai com o pedal aí, ó. Tá certo. Tá, ó. As coisinhas na feira aí. Essa varinha de pescar aí, quanto que é? Setenta. Setenta conta. Tá certo. Show de bola. Obrigado, patrão. Desabençoe. Nossa, coisinha, gente. Um joguinho do PES 14 aí. Opa. Canal U Colecionador. O U Colecionador. Isso. E isso aqui? Vinte reais. Vinte reais? Tá funcionando. Só apertar aqui, sente todos os LEDs. Tem que carregar. Ah, tem que carregar ele. Pode ligar na tomada lá que vai sair do normal. Ah, tá certo. Show de bola. Obrigado, patrão. Desabençoe. Amém. Vai, rapaziada. E a feira tá indo ainda, ó. Botando aqui, ó. Tem cheio de gente pra lá, ó. Feirinha do rolo de Carapicuíba é isso aqui, ó. Carro dos dois lados. Carro passando toda hora aí. Nandinho tentando comprar alguma coisa ali. Mais carro ali. O pessoal tá indo embora. E a feira, ela tá aqui, mano. Acontece todos os domingos aí. Inclusive, quem for novo no canal, eu vou pedir pra se inscrever, deixar seu like, que isso vai me ajudar demais. Mano, tá até vendendo aqui uma carroça aqui, ó. É carroça mesmo que fala? É carroça, né? 350 a conta. Tá aí, ó. As oportunidades da feira do rolo aí, ó. A luva que nós achamos aqui, ó. Vai estar pedindo 50 a conta. Tá novinha ela, ó. Tem duas aqui, ó. Se você quiser, você me dá um toque aí, ó. Eu pego aqui pra você, ó. Só tem a luva mesmo, né? Não tem mais nada, não. Só tem uma luvinha aqui, ó. Olha o chapéu de palha aí, ó. Ah, caralho. Bonito, só tem ele agora. 25, quanto? Não. Esse é quanto? Esse é 25. 55, quase. 55. Esse é de couro mesmo. Ó, Nandinho. Aí sim, Nandinho. Ó. Boiadeiro. Inclusive, eu já trabalhei no Estância Alto da Serra. Vila Country, Vargem Grande Paulista. Cubatão. Eu vendia chapéu. Antes de eu ser youtuber, eu vendia chapéu, mano. Vai, Nandinho. Chora mais, chora mais. E esse é M, hein, Nandinho. Esse é M. Tá aí, gente. E as panelas? Esse joguinho de panela aí? Isso é quanto, pai? 30 reais, ó. 30 conto de joguinho de panela ali, ó. E os outros é panetinha, assim, ó. Pô, só oportunidade ali, ó. Ó o bagulho de som ali, ó. Calma, Nandinho, calma. Não é de carro, não. Pô, esse aqui é da hora, hein, mano. Esse aqui pra você colocar, ó. Esse é da Philips, ó. Da hora. Esse sai quanto, pai? Esse sai quanto? 30 conto. 30. Ó, 30 conto aí, gente, ó. Confia, mano. Show de bola. Cadê aqueles videogame que você trazia, cara aí? Pô, você também é foda, hein? Eu tô só esperando os seus videogames, você não traz mais nada, cara aí? Não, tem que aparecer, chefe. Aparecendo, traz aí, né? Você tá todo domingo na feira aí, ó. Ó, um controlezinho de play ali, ó. Ó, uns fones de ouvido ali. E aquele controle de Xbox ali? Lá no cantinho, né? Só que o senhor trouxe ele de volta, entendeu? Mas só que o senhor trouxe ele de volta, entendeu? Ó, o preço dele é isso aqui, ó. 105 reais. Mas só que eu... Não, pode deixar, não precisa tirar não, não precisa tirar não. Não, você mostrou aqui, porque eu... Eu venho ver com o senhor, eu vendi até barato. Vocês veem que o preço dele é assim, igual você viu aqui. Sim. Opa, só vai passar aí, ó. Deixa eu ver, ó. Isso aqui... Só pra galera. Ele... Ah, tem um quebradinho aqui, ó. Ele não tava. Ah. Ele levou, tava inteiro. Levou inteiro? Eu tenho que devolver os 40, mas só o que acontece? Ele... Você tava vendo por 40 quanto? Eu vendi 40 pra ele, mas só que ele me trouxe de volta. Menos da metade do preço, entendeu? Eu tô esperando aqueles cartuchinhos que você falou que ia trazer, cara. Você entendeu? Aqueles cartuchinhos lá, os verdadeiros. Aí ele vai vir só daqui a 15 dias. Tá certo. Ó, gente, a feira tá rolando aqui, ó. Tá cheia ainda. Coisas boas e baratas. É só conferir, patrão. É barato. Fala, coisas boas e baratas. Coisas boas e baratas. É só conferir, patrão. É, cara, é disso que eu tô falando, ó. Olha só que bagulho louco, ó. Isso aqui é um carrinho, mano. Cinco dólar. Cinco? Cinco. Cinco. Cinco só de raiva. Eita peste, mano. Pra montar esse aqui, vê se... Ele fecha direitinho. Aí ele fecha direitinho. Esse aí é cortador de fio. Esse e o outro... Não vou nem mexer, ó. Mas ele é tipo um carrinho, ó. Tá vendo, ó. Vai virando aqui, eles transformam. Vira um carrinho aqui. Bagulho é uma engenharia pra montar ele, ó. É. Deixa eu abrir ele de novo aqui, ó. Pra abrir tá mais fácil. Aí, ó. Tá vendo? Um Megazord isso aqui, ó. Cinco só de raiva. Tem um Yoshi ali, tem uns outros brinquedinhos. O que que é isso aqui? Uma esponinha, mano. Esponjinha. Esponjinha feliz. Essa é diferenciada. Dois contas. Então, outro carrinho ali. Os outros brinquedinhos. Uma fonte ali. Eu tô largando aí, chama. Da hora, mano. E a feira tá aqui, ó. Tamo aqui na feira aqui, ó. O bagulho tá bombando aqui. Tá lotado de gente aqui, mano. Feira do rolo aqui, ó. De Carapicuíba aqui, ó. Só emoção. Tem até um... As ferramentas aqui também. As ferramentas. Aqui é debaixo do caminhão, pai. Aqui o negócio estrala mesmo, ó. Olha que da hora. Tem bolsa, aspirador de pó. Tem vinil. Nossa, oportunidade. Tá voando aqui, ó. Aí, rapaziada, ó. Aqui na feira do rolo aqui, ó. Como que é seu nome? Elton. O Elton aqui, ó. Coisas boas e baratas. Aqui com o nosso mesmo. Nandinho fez a festa aqui, ó. Comprou as mãozinhas de qualidade aqui, ó. Levou a feira dele aqui, ó. É nóis, rapaziada. Tamo junto aí, ó. Nóis. Salve, salve, rapaziada. Acabei de chegar em casa. Bora agora a gente ver o nosso saldo final da feira do rolo de Carapicuíba. Né? Eu ganhei aqui do Nandinho de presente aqui um bonequinho do Sonic. Ele viu lá. Ele acabou comprando pra mim um bonequinho. Obrigado, Nandinho. É nóis, né? O bonequinho do Sonic aqui. Emoções fortes podemos sentir. Falta só dar uma lavada nele pra ele ficar certinho. E eu comprei uma lâmpada na feira do rolo. Será que essa lâmpada funciona? Eu já deixei tudo instaladinho, bonitinho. Peço pra você que é novo no canal se inscrever, deixar seu like. Que a gente vai testar essa lâmpada agora, hein? 3, 2, 1... Ó! Funcionando perfeitamente, pai! Cê é maluco! A lâmpada, ela é uma lâmpada clareia pouco, mas tá funcionando perfeitamente. E esse foi o nosso saldo final da feira do rolo. Se você quiser ver mais conteúdo de qualidade igual esse, né? Assista os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Se possível, já compartilha com mais dois amigos seus que você conhece. Que sabe que gosta de feira do rolo também. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul!